têm direito a subsídio de desemprego. É cada vez mais difícil obter crédito à habitação. As empresas de mediação imobiliária dizem que a procura existe, mas que na altura de finalizar os negócios, os bancos recuam e não cedem os créditos. Com esta crise nas vendas, está a expansão ao mercado de arrendamento. A oferta é grande e a procura também não baixou muito, mas os negócios não se fazem. Neste rendimento das 80 habitações construídas, apenas 20 estão vendidas. Paulo trabalha na mediação imobiliária há mais de 10 anos. A rotina de mostrar casas a potenciais compradores repete-se, mas nos últimos tempos tem sido difícil fechar negócios. Existe procura para compra, mas depois as pessoas, os nossos clientes, acabam por ir ao banco e os processos não saem. As instituições bancárias são cada vez mais exigentes no financiamento para a aquisição de casa própria. A falta de liquidez da banca fez com que algumas instituições bancárias acabassem mesmo com os produtos de crédito à habitação. As que não o fizeram, foram em exigências difíceis de cobrir para a maioria dos portugueses. Os bancos, portanto, são o resultado também da economia portuguesa e não com um grande corte. Por outro lado, esse corte também se reflete através das próprias avaliações, que são baixas e obrigam as famílias a dar valores significativos que não têm, mesmo para aquelas que têm capacidade financeira para o empréstimo. Uma situação que coloca em risco a sobrevivência das muitas agências de mediação imobiliária, mas as dificuldades no acesso ao crédito estão a abrir outro mercado, o do arrendamento. No entanto, com a lei tal como está, o arrendamento é menos rentável para as empresas de mediação imobiliária e até para os clientes. Acabam muitas das vezes por arrendarem mais caro do que se fossem comprar. Se não é feito absolutamente nada em relação ao arrendamento, as próprias empresas promotoras e os investidores não podem produzir e mesmo até reconverter, nomeadamente a reabilitação urbana. Portanto, continuamos a falar só na compra e venda, infelizmente, não é? O governo já disse que quer mudar a lei para favorecer o arrendamento. Se assim for, no futuro, ter casa própria vai ser cada vez mais difícil e as empresas de promoção e mediação imobiliária vão ter que se adaptar às novas regras do mercado.